34 anos de Metal Gear. Acho que, enfim, a franquia volta agora, mas de uma forma que nós não esperávamos, digamos assim. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. Hoje eu vou trazer para vocês aqui algumas considerações sobre essa franquia maravilhosa e, o principal, o que o Kojima pretende ainda com essa franquia. Eu vou explicar direitinho a vocês aí o que está acontecendo, ok? Confere aí. Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, caso seja novo por aqui, claro. Se você curte gameplays stealth, gameplays táticas, roleplay, operações especiais, tudo relacionado aos games de tiro tático, inclusive Metal Gear, né? Então, guerreiro, você está no local exato, beleza? Vamos que vamos. Então, senhores, Metal Gear completando aí 34 anos de existência, né? Que orgulho, né? Que orgulho. Claro que eu não ia deixar passar em branco, evidente, né? Metal Gear, o de 98, no caso, né? Ele é, assim, o jogo da minha vida, né? Ao lado do primeiro Splinter Cell de 2001. Aliás, como eu já comentei aqui, esses dois games, eles me definem como jogador, né? Por isso que eu tenho aí tanto amor por essas franquias. Eu falo tanto nelas por aqui. É inevitável. Infelizmente, ambas as franquias estão aí no limbo, né? No momento. O último Metal Gear que tivemos foi o Metal Gear Solid V, The Phantom Pain, em 2015. E o último Splinter Cell, vocês sabem, foi aí em 2013, com o Blacklist. Nos últimos anos, a gente teve aí alguns conteúdos relacionados a Splinter Cell, chegando principalmente em Ghost Recon, né? Que é uma forma, sim, de matar a saudade, porém, não é como se fosse um jogo de fato, né? Dá pra enganar, mas fica naquela, né? A gente quer mais, a gente quer um jogo, pô, né? No caso do Metal Gear, a situação é um pouco mais complexa, porque pra que exista, de fato, um novo Metal Gear, são necessárias duas coisas. O Kojima e a Konami, né? O Kojima, que é a mente pensante por trás do Metal Gear, e a Konami, que tem todos os direitos sobre a propriedade intelectual. Mas, em 2015, como todo mundo sabe aqui, imagino, o Kojima saiu da Konami e, de certa forma, a gente meio que sabia que aquilo significava ali o fim do Metal Gear, pelo menos como nós conhecemos, né? Em 2018, a Konami lançou Metal Gear Survive, que foi um game criado nitidamente pra poder farmar a grana em cima do nome da franquia, mas que acabou atraindo só o hate dos fãs, e com razão, né? Vamos combinar, porque aqui eu não tô nem entrando no mérito da questão se o game é, de fato, bom ou ruim. Até porque eu joguei, joguei bastante esse game, e eu gostei dele, né? Eu curto games de sobrevivência, mas, definitivamente, esse game não devia ter o nome de Metal Gear no título. Se ele se chamasse apenas Survive, por exemplo, né? Mesmo usando toda a base de Metal Gear, a gameplay, as mecânicas e tal, com certeza ele não tinha sofrido tanto hate. A Konami, a empresa com anos e anos de experiência no mercado, poderia ter se antecipado nessa questão aí, né? Porra, complicado, né? 20 anos de curso, porra! Mas eu também quero falar sobre coisa boa nesse vídeo, peraí, né? Eu acho que após o Death Stranding, o próximo projeto do Kojima, ele vai ser algo como um sucessor espiritual pra Metal Gear, né? Na verdade, eu imaginei que o próprio Death Stranding, ele seria alguma coisa nesse sentido, mas aí, quando lançou o game, a gente viu que não era exatamente isso, né? O fato é que Metal Gear é o trabalho da vida do Kojima. Tudo que ele é e o que ele tem hoje veio do Metal Gear. Então, se existe alguém nesse mundo que pode criar alguma coisa nesse sentido, um novo Metal Gear, esse alguém seria o próprio Kojima, né? E ele vai fazer isso em algum momento, não tenham dúvida, né? Não como um novo Metal Gear de fato, até porque tem a questão da Konami e tudo mais, mas como um sucessor espiritual da franquia. Recentemente, até tentaram fazer isso com o Left Alive, né? Mas falharam aí miseravelmente. Eu fiz, inclusive, vídeo sobre ele aqui. Vou deixar no card aqui em cima pra vocês darem uma olhada. Esse vídeo ficou muito bom. Caso não tenham visto, vejam, eu recomendo bastante. Esse Left Alive realmente foi uma piada. Eu disse que achava que o próximo projeto do Kojima seria algo como um sucessor espiritual pra Metal Gear, E agora eu vou explicar melhor essa história, beleza? No último Summer Game Fest foi anunciada a versão Director's Cut do Death Stranding, né? Pegou a gente meio que de surpresa, né? Mas até aí tudo bem. A questão aqui é que o trailer de anúncio foi uma verdadeira homenagem à franquia Metal Gear, né? Se chegasse alguém desavisado ali, poderia até achar que de fato era um trailer do Metal Gear. Nem parecia nada relacionado a Death Stranding, né? Foram tantas referências ali, né? Como logo no início, né? A base subterrânea que aparece ali, que é bem parecida com Shadow Moses, né? Do primeiro Metal Gear. Aliás, só essa entrada aqui na base, né? No trailer, ela já se encaixaria perfeitamente num trailer de Metal Gear. Dá uma olhada nisso. Na sequência, aparece aqui um rato entrando nesse acesso, que é, na boa, é a coisa mais Metal Gear que poderia acontecer aqui. E aí quando a gente já tá ali meio que numa overdose de referência, tentando entender o que é que significa tudo aquilo, porque a gente entende, né? A mente do Kojima é meio distorcida ali, mas no final das contas ele vai encaixando ali as peças e ele quer passar alguma mensagem. E aí o cara vai dar um golpe final ali, mostrando a caixa de laranja, que com certeza fez todos os fãs da saga Metal Gear ficar com a pulga atrás da orelha ali. Todo mundo ficou com aquela impressão. Cara, tem alguma coisa aqui, na boa. Quem já conhece o Kojima sabe que o cara adora ficar aí jogando essas pistas, né? Pra poder ativar a parte CSI da comunidade, que gosta de ficar montando esses quebra-cabeças e tal. Quem aí não lembra do trailer fake de Metal Gear 2, né? The Phantom Pain, por exemplo, foi anunciado por uma empresa chamada Mob Dick Studios. Ninguém fazia a mínima ideia do que se tratava, né? E só depois a gente descobriu o que seria de fato o Metal Gear 5 The Phantom Pain. Mais recentemente ele voltou a fazer isso com o trailer do Silent Hills. E com Death Stranding, nem se fala, né? Ninguém sabia quase nada desse game até praticamente o dia do lançamento. Eu, particularmente, adoro esse clima de investigação. Eu corro mesmo atrás das informações. Eu passo muito tempo com isso. Junto os dados, crio teorias e tal. E no final a gente consegue antecipar muita coisa. Com essa investigação eu consigo mesmo descobrir muita coisa. Quem não lembra da Scaleway, né? Então vocês sabem. Aqui a gente corre atrás das informações mesmo. Você é comediante, é isso? Não, não, não. Ele é só um sabichão. Mas enfim, onde é que eu quero chegar com isso? O Kojima, ele já fez várias vezes isso, né? Faz parte de um padrão dele. Então ver ele exibir esse tipo de trailer cheio de referência de Metal Gear aí pra mim, na boa. Fica muito claro que sim. Ele vai tentar fazer alguma coisa relacionada à franquia do jeito dele, né? Cheio de enigmas. Porque se não fosse assim, não seria Kojima, na verdade. Então vamos aguardar, porque com certeza tem coisa relacionada à Metal Gear vindo por aí. Eu quero saber a opinião de vocês, ok? Se vocês também já tinham ficado aí com a pulga atrás da orelha com esse trailer do Death Stranding. E se querem de fato um novo Metal Gear, né? Comentem aí embaixo, beleza? Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal caso sejam novos por aqui, claro. Se quiserem ajudar ainda mais o canal, tornem-se membros. Dá uma olhada aqui embaixo. Clica no botão Seja Membro e dá uma olhada nos benefícios. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. E aí